E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Quero convidar vocês então, neste momento Gente Precisa sempre Estar recebendo um caminho informativo E o caminho maravilhoso para nos formar é a vida Eu pergunto que a gente olhou a vida inteira Levante a mão Uma, duas, que não olha lá Uma, duas, três, quatro Uma, duas, três, quatro, cinco Cinco pessoas Um pouco, não é? Um pouco Olha o que eu pergunto para nós aí Vem ver na carne Você não leu nem a vida ainda Está feio, meus irmãos, né? Está feio Gente, porque na hora que eu fico preocupada De verdade Eu fico preocupada porque o povo não caiu com meus amigos Eu não sei o que acontece Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus que aqui eu estou vendo mais gente Não tem grande a mão Mas a maioria dos lugares que eu vou A manta sabe O povo não tem mais sabe Para me carregar, vibra e peso E isso é uma dor Porque quando a gente vai perdendo A graça das pequenas coisas A gente perde muito rápido Com as grandes também Então Carregar a palavra de Deus Deveria fazer parte da vida de cada cristão Ninguém precisava pedir Olha, vamos carregar a palavra de Deus Não Eu creio que quando a gente A gente ama de verdade Alguém Ele não precisa ficar pedindo para a gente O que a gente tem que fazer A graça do amor por si próprio Não se esforça a fazer O que é próprio também da nossa natureza E é tão bonito a gente ver Hoje eu fui muito tocada Com o Pedro Não sei se o Pedro está aqui ainda Ou seja, foi embora O Pedro andou duas horas e meia O Pedro faz os salmos todos os dias Fez o pai dirigir duas horas e meia Para ele me dar uma vez Uma criança de sete anos de idade Eu fico assim impressionada Quando eu tenho a oportunidade De viver uma experiência de amor de Deus assim Para mim a maior experiência de amor de Deus É o momento desse Que ele ainda trouxe Porque ele veio que eu divulgue as pedagas Uma sacola Com a noventa Prontinha Com a noventa pedagas Para mim distribuir para as pessoas Isso é importante Se tem uma experiência assim Que me levam a viver A viver na princípio do amor de Deus É uma experiência de Deus As crianças realmente mexem com a gente Com o texto de Deus E como é lindo Você poder dar um livro Eu dei o meu livro de salmos Autografado para ele Eu tenho certeza que Ele vai guardar o resto da vida dele Porque Uma pessoa que aprendeu A rezar os salmos Desde pequena É uma pessoa que vai crescer muito na vida Até porque os salmos Eu e a Amanda Nós estávamos conversando aqui agora Quando Deus me pediu Há mais de 20 anos atrás Por isso que ressuscitou do livro Eu já gravei Já tem Duas vezes Que eu gravei Na internet Está gravado lá Porque eu gravei uma vez na pandemia E um pouco Por favor Grave de novo Grave de novo Porque tem muita coisa na pandemia Grave de novo Ao ouvir todo dia 150 dias O povo Gravando a Bíblia Para eles fazerem O salmo Eu gravei todas as vezes Mas Há 20 anos atrás Quando Deus falou para mim Eu precisava muito Alcançar com a graça de Deus Por isso que eu era 150 salmos Por um único pedido Eu não coloco 3 Nem 4 Eu coloco salmos Porque foi assim que começou Quando as pessoas Chegam para mim Irmã Eu posso colocar Uns 5 pedidos Uns 150 salmos Pode Cada um pode Fazer o que Acho melhor Até porque A graça de Deus Não podemos limitá-lo Mas Para a minha experiência Eu não consigo Colocar mais do que uma intenção Porque Essa foi a minha experiência Inicial Quando eu Falei com Deus Eu preciso De uma graça Para esse Esse caminho Que Deus falou Se minha filha Você vai rezar Durante 150 dias Você vai rezar 150 salmos Por essa graça Que você está me pedindo Por que que Deus faz isso Para a gente? Deus não é um Deus Que eu preciso rezar Para ele atender Não Ele dá a hora Que ele quer Ele é Deus Se eu rezar 150 salmos Deus pode me dar A graça Em um salmo Então por que que Deus Pede De repente Para a esquerda Fazer 3 dias Só guiar Se ela em uma hora Talvez Se exame Deus podia Não podia dar graça Por que que Deus Pede de repente Para Daniel Fazer 10 dias De jejum Só de legumes E olha que jejum difícil Só legumes 10 dias Vai comer Café da manhã Legumes No almoço Legumes Janta Legumes Vai dormir Quer comer alguma coisa Legumes No primeiro Segundo dia Até vai ver Terceiro Eu sempre Já fiz Tópico De jejum Posso dizer Para você Com autoridade Que tem um jejum É difícil E para a gente Que viaja É mais difícil Ainda Você chega Nas casas Não tem Acesso O legume E por mais Que você avisa Antes Olha Eu estou comendo Legumes Chega lá Eles fazem Uma coisa Que não é Legume Tem gente Que pensa Que legume É legume Mas não é Legume Então até isso A gente precisa Desafiar Uma coisa É você fazer Um jejum Quando você está Em casa Nesse último jejum Que eu fiz Agora no externo Três dias de água Três dias de água De manhã De tarde De noite De manhã De tarde De noite Sem comer Nada E não pode beber Matéu não Não pode É Comer com palco Não É três dias de água Então Aí eu fui Viajar No segundo dia O que que tinha no almoço Picanha É uma coisa Muito ruim O que que tinha na janta Churras É outra coisa Péssica E eu Te dizer Nada menos Com todo mundo E tomar Meu copo De água Feliz Da vida É fácil Não gente Porque O nosso O nosso Eu digo Para vocês Trindar O nosso Organismo Para o jejum É uma coisa Muito desafiadora Não é fácil Hoje Graças a Deus Eu já sou muito treinada Para fazer o jejum mistério Depois de muitos anos Mas a primeira vez Que eu fiz o jejum mistério Quando eu estava chegando Nas últimas horas Foi me dando uma moleza Eu falei Eu não estava enxergando Mas ninguém Mas gente As coisas Não vai dar Mas eu permaneci firme Porque eu sou muito firme E decidida Até que eu faço Eu não sabia Depois a minha dona Não sabia Que quando a gente sente Esse mal estar Porque é três dias Sobre água Então Provavelmente Já estava faltando É Um pouquinho de sal O organismo Era só pegar O sal mineral Dar um sal orgânico Né E pôr Dentro Um pouquinho Dentro Da água E você toma E fica tudo bem E se você sente Que a gliseria Abaixou muito Põe na água Tome Fica tudo muito bem Mas isso Foi prendendo Muito tempo Depois Então eu acredito Que faltou Faltou o sal Faltou o açúcar Faltou tudo Do meu organismo Porque na hora Que encerrou O último minuto De jejum Eu pensei Que eu consegui Alguém Passar mal Mas por quê? Porque o nosso organismo Está treinado E disciplinado Aí tudo é difícil Hoje mesmo Eu dei para a Carla Uma penitência Né Carla Trinta dias Sem açúcar É fácil? Você vai ver Que não é Não é fácil Trinta dias Sem açúcar Pra quê? Todas as mulheres Que eu desejo Ingravidar E o homem também Para limpar O organismo Pra ficar grávida E tem dado Um consulto Muito resultado Graças a Deus Então se tem uma mulher Que quer engravidar Já vem aqui hoje Porque quando eu rezo No primeiro sábado Do mês É muito difícil Nossa Senhora Me negar Esse pedido E hoje É o primeiro sábado Do mês Então hoje é o dia Dá graça Até quem quer ficar grávida Hoje é o dia Dá graça Fica grávida também Né? Ou tem que eu Que me levar Para a casa deles Onde eu entro Se vier Que tem água Eu tenho um bolso Eu sou as estrais Eu não sei A felicidade Mas ela não entra Na minha casa Nunca mais Cada ano Que ela entra Eu tenho um filho Não tem condições não Mas é Deus me deu esse dom Graças a Deus Porque eu tenho De mulher feliz Hoje Por causa do meu dom E eu agradeço a Deus Né? Porque eu acompanho A gravidez Eu acompanho o nascimento Eu rezo pelas crianças Eu rezo depois Quando elas crescem E é maravilhoso isso Então Eu estava falando A gente precisa Tregar A nossa vida Para a pendência Para o caminho No sacrifício É fácil Claro que não é fácil Não é fácil A gente Fazer determinadas coisas Mas Deus Quando Ele pedia isso Primeiro Depois Deus Deu para Daniel 21 dias de jejum Bom Eu tinha treinado Também Agora Ou vai só Fazer 21 Então Para muitos Diz assim Ai Fazer 21 dias de jejum É tranquilo Não é nada Tudo é difícil Quando se tem Um caminho Que Deus pede Primeiro Deus não pede Nada fácil Para não Deus Eu sempre Usa essa frase Que Deus me deu um dia Deus treina Os melhores Soldados Para as piores Essa é a verdade Então Não pense em você Que é fácil O caminho A via que Deus exige De cada um de nós É uma via De porta estreita É um caminho Das bem Aventurança Não tem convença Neste caminho Com Deus Até porque Quando está tudo Muito tranquilo Vocês ficam preparados Que logo tem Alguma coisinha Para poder treinar Você de novo É ou não é? Santa Teresa É nada disso Um dia Sem sofrimento É um dia perdido E de fato É mesmo Então Quando Deus me pediu O 150 sal Ele me pediu E quando ele pede Isso para cada um de nós E o importante É isso Que Deus A natureza De Deus Já é santa Já é amor Se eu rezar Mais ou a menos Não vai mudar A natureza de Deus Deus não vai ficar Mais santo Com a minha oração Ele já é santo Mas quem que muda Sou eu O caminho Que Deus Prepara Ele já sabe Ele já sabe Para mim poder Treinar minha natureza Fiquei caminhosa Então ele exige Um pouco mais de mim Naquele dia Deus falou comigo Minha filha Você vai rezar 150 salmos Por esta única causa Que você quer Eu falei para Deus Isso é fácil Não é? Rezar 150 salmos Tranquilo Mas Deus falou comigo Você vai rezar 150 salmos Na sequência E você não pode adiantar O salmo de amanhã Para hoje Então você vai rezar O salmo número 1 Hoje Amanhã o número 2 Depois o número 3 Sem Faltar Um De Agora Falei para Deus Tranquilo Tudo bem ainda Está joia Mas Deus falou para mim assim Então Só que você tem que entender Que tem que ser até meia noite Se for meia noite O dia é o dia seguinte E se você esqueceu Você tem que voltar No mundo de novo Você vai para o 149 Volta para o último Aí eu vi que não era tão fácil Aí complicou um pouco Mas como eu sou muito obediente Comecei E eu sei Que aqui também Tem muita gente Que gosta muito deste salmo E não sai dele Os dois caminham É o salmo 1 Você vai até o 30 E volta no 1 Você vai até o 50 E esquece E volta no 1 Gente Não é fácil Quando você vê Já passou da meia noite Você se encomendou com coisa Você esqueceu Então eu digo para vocês E a mão Está acontecendo ali Madrinha Como? Eu já fiz Muitas métricas Mas essa Realmente É muito exigente Parece simples Mas não É E aí que está um segredo Deus quer que você treine A tua fidelidade Porque naquele dia Deus me falou Sabe o que eu quero de você Minha filha Fidelidade Porque você ainda não é fiel Porque como? Eu sou fiel Senhor Você vai ver Que você ainda não é fiel E quando eu te fiz Aos 150 salvos Que eu voltei Não sei quantas mil vezes Eu ligo Eu não era fiel A gente acha Que a gente é muito orante Que a gente é muito isso Que a gente é muito aquilo Basta um diretor escritual Alguém Dar um caminho para nós Que a gente tem que pular No mundo Para a gente cumprir aquilo Não é tão simples A via de oração Não se muda Não se gana E aquilo que você tem dificuldade Pode perseverar Que ali está o teu tesouro Não existe quebra preciosa Se não tiver o trabalho No tentuário do Andes Então você começou o Rosário Aí fiz o paneto Começou o Rosário Nove dias seguidos E você conseguiu Exato três dias Já existiu Percebendo Ali está uma graça Imensurável Escondida Naquela graça Naquela oração Bem Então eu comecei Recomecei Comecei Reconhecei Só Deus sabe quantas vezes Mas eu consegui Sabe por quê? Porque eu não percorri De jeito nenhum Ah, se tem uma coisa Que eu sofri Deus já me deu Uma natureza De perseverança Porque Deus Diz assim Aquele que perseverar Até o fim da exceção Então o que vai do sol É a perseverança Não é outro caminho É a perseverança Você pode ter que ser um bom Pregador Um bom animador Mas você persevera E isso vai fazer você Ganhar o céu Então a perseverança É o sinal É o caminho Da graça de Deus Bem E eu consegui Para a glória de Deus Terminal 150 sal E para a glória de Deus Ele me deu a graça De poder Enxergar O grande milagre Da minha oração Porque O salmo Gente É milagroso E quem exala o salmo? Jesus A palavra de Deus Diz que na cruz Jesus exaltou o salmo O tempo todo Então A oração do salmo É uma oração Que a igreja Reça todo dia Nas salves Nas festas Nas completas Nas completas A oração dos salmos Tem uma autoridade De libertação tremenda O salmo 118 O maior salmo da Bíblia O 116 O menor Então O salmo 118 Sempre quando você tiver Que tomar uma decisão É o salmo 118 Para você ver Como que a tua cabeça Vai ser eliminada Pelo divino Espírito Santo E você vai tomar E você vai tomar Uma decisão Dentro da vontade Da autoridade De Deus Então eu digo Para você É o maior salmo Mas é o salmo Que nos ensina O poder A palavra de Deus O salmo 118 Diz que a palavra De Deus É real Que a palavra De Deus É luz Que a palavra De Deus É esperança Que a palavra De Deus Nos liberta Que a palavra De Deus Nos cura Então É fantástico Reçar Bem Então eu me amiguei Depois que eu consegui A graça 150 salmos Aí eu falei Eu vou passar Para dois salmos Agora Vou usar dois Por dia Todo dia Claro Em dias diferentes Porque vocês vão Não dar certo Senão no dia Dos 118 É duas vezes É muita coisa Então eu vou Começar Cinco dias de diferença Pelo menos Para não dar Os mesmos salmos Por uma outra intenção E aí então Eu estava rezando Dois salmos Por dia Um todo dia E eu já estava Treinada Já não fiz salmos Voltar Mas não Graças a Deus Então Rezando Dois salmos Todos os dias Todos os dias Graças a Deus Venci Rezando Dois salmos Por dia Pois vou começar Mais dois salmos De novo Para duas Se deixarão Diferente E é tão gostoso Porque você vai Alcançar Nas graças Você vai Anotando E agora Eu e eu estou Exaltando a Amanda Por uma intenção Dela Pois a gente vai Voltar Quando que vem Eu não sei Ou outro ano Quem sabe Para contar Este milagre Para vocês Eu creio Que a Amanda Vai ganhar graça E a gente está Empenhada Nós duas E por isso Estava tentando De dificuldade Porque Eu falei Eu faço Mas você tem Exágio Eu faço Com a pessoa Mas ela tem Que exágio E é assim Ela tem Que ter consciência Que ela não Pode falhar E se falhar Vai colocar as duas Do um de novo E aí é muito ruim Mas É o caminho De Deus Então Daí eu estou Em Maringá Pregando um ralé Em Maringá Chega um jovem Para mim Lá De Vila Gerais E disse-se Irmã Zébia O que é Esse 150 salto Eu falei Por que? Irmã O dia do senhor Apregou Lá na cidade Barbacena Minas Gerais Eu ouvi a senhora Falando No 150 salto E eu Quero testemunhar Para a senhora Que todas As intenções Que eu coloco No 150 salto Eu sou Atendido E só profissional de reconhecimento, uma mulher com câncer maligno foi curada pelos meus 150 salvos. Uma pessoa esquizofrênica que diante da medicina não tem cura foi libertada da esquizofrenia com meus 150 salvos. E ele foi eu matando. E eu olhei pra ele e falei assim, quantos salvos você é assim? Porque eu estava me sentindo tão feliz, com dois, né? Ele falou assim, quatro salvos por dia. Falei, meu Deus, eu não posso perder esse vídeo. Falei, 24 salvos por dia. Eu tenho que aumentar os meus, né? Então, eu cheguei a 15 salvos por dia. Com 15 intenções diferentes para a glória do Senhor Jesus. E eu não consigo mais parar. Eu termino e recomeço de novo por outras intenções. E eu hoje me sinto muito honrada de dizer pra vocês que através desse 150 salvos eu já consegui junto com as pessoas rezando comigo muitas casas foram compradas com esses 150 salvos. Muitas casas. Uma das coisas que eu acho linda é isso. A pessoa chega e diz, irmã, eu preciso de uma casa própria. O que fazer? 150 salvos. Eu vou usar com você e nós vamos comprar essa casa por 150 salvos. Mas como, irmã? Não tem dinheiro, não tem mais a palavra de Deus, não é a luz que ilumina o nosso espaço. Está no salmo 118? Tu creias e tudo dará certo. O que que a palavra de hoje diz? Jesus não pode realizar milagres pela terra por falta de fé. Quando tem alguém que sem fé perto de você, a primeira coisa que você precisa rezar é pra que esse espírito de incredulidade de volta de fé se retire imediatamente. Deus quer dar as coisas. Mas a gente é um empecilho muitas vezes. Porque a gente acha que é muito grande a graça diante da pequenez que eu sou pra Deus dar uma fazenda, um sítio ou uma uma terra pra construir uma casa na cidade, pra ele é a mesma coisa. O que muda? Teu pedido. Lembra da frigideira que eu disse hoje? Se você só tem uma frigideira pra lambarim, vai pegar só lambarim. Mas se você vier com uma frigideira maior, porque aqui eu vou fritar um peixe bem grandão, você vai a terra. A graça é derramada o tempo todo para todos nós. O que Deus quer ficarão de nós? Ou sadia. Agora há pouco ela me procurou a criança, né? Neuza. A Neuza. A Neuza me procurou porque ela conhece a Rose lá nos Estados Unidos. E a Rose quer juntar o dinheiro para ajudar o Rio Grande do Sul. Mas ficou preocupado porque é muito espírita, né? Porque tem muita gente que usa também no caminho errado. Vocês estão vendo aí na internet qualquer? A todos os instantes? Tem gente que usa do momento tão crítico como esse, de uma dor tão intensa para poder ganhar nas costas dos outros. Infelizmente. É o que o padre disse hoje, né? Gente de coração duro, de cabeça dura. Infelizmente nós temos hoje. Mas veja, ela me procurou para fazer um vídeo porque a comunidade dela trabalha dia e noite em prol dessas pessoas. Trabalha, levando, levando tudo que eles precisam. Então a gente tem que ajudar uma pessoa dessa. Fizemos um vídeo para poder mandar, para comprovar que é uma pessoa no bem, né? E claro, eu vou fazer isso tantas vezes. Me pedirem que a gente tem que ser essa pessoa que colabora com o bem. Nós não podemos ter medo. A nossa bondade ela tem que ser extensão do coração de Deus. Deus foi esse milagre, mas Deus precisa da Deus. Precisa da comunidade dela, né? Mas eu não conhecia. Eu não podia chegar lá nos Estados Unidos. ela não podia chegar nos Estados Unidos. Eu já cheguei, já preguei, já conheço o povo, o povo me conhece. Então a gente tem que ir pela via mais simples. Nunca, quando eu tenho uma via mais fácil eu vou por essa. Não precisa ir para a via mais complicada, não é? Então nós precisamos então desse espírito de ousa-te. O ousa-te. Se você deseja se casar, sejam ousada. Mas, irmã, está difícil, parece que tem extensão. Um mau marido ou um mau esposo é boa? Está não. Eu tenho até ensinado que todo mundo vai usar o meu responsório de Santo Antônio. Para achar o que está perdido. Seu marido deve estar perdido em algum lugar com a esposa. Né? Minha campanha agora. veja só. Eu tenho o dom também de rezar para a gente casar. Por isso que na minha agenda tem muitos pensamentos que eu vou. Tenho o dom de rezar para a menina casar e o senhor também. Já fui ser madrinha até lá em Maiano nos casamentos. Lá eu me senti a esposa de Jesus Cristo. Andei na limousine junto com a noite. Olha, que honra, né? Mas, gente, então Deus que deu o dom para rezar também para a mulher que quer casar. O padre Renato fala assim, nossa, irmã Zé, você tem o dom de rezar para a mulher que quer casar, você tem o dom de rezar para o empresário, você tem o dom de rezar para a mulher que quer engravidar, você tem o dom de rezar para o padre, o que falta? Graças a Deus, né? Que Deus usa de todos os meios para fazer a graça chegar. Então, o padre Carlos Alexandre de Brasília também tem o dom de rezar para a mulher que quer engravidar e também tem o dom de rezar para as meninas e os rapazes que querem casar. E aí, a gente estava pregando assim de quatro horas agora, com o padre de Nau Rosotti, nós chegamos a uma conclusão, eu e ele, padre, ele agora escutou Deus de fazer casamentos católicos, então, além de rezar, ele está organizando toda uma estrutura para uma menina casada. Então, olha que lindo, ele vai desde a organização do casamento, a noiva vai ficar recebendo oração várias horas, em vez de ficar recebendo oração, a noiva vai ficar recebendo além das massagens, oração, música, vai dar formação uma semana antes dos noivos para ser um retiro fechado preparando eles para casar. Então, tem todo o caminho de Deus, todo o bife, toda a organização, tudo de Deus, tudo organizado dentro de uma mista do Espírito Santo. Porque é um ponto que o mundo faz tanta coisa para o mundo. Não se fazer as coisas de Deus bem bonito. Eu sou bem ousada, eu também sou bem padre. Só que, oi você, vamos ter que me sumir algumas orações. Porque tem uns casais que querem casar em casa. Já a Ezeine, já pedindo o Espírito Santo, Santo Antônio, São José, Santo Filomena, que casa. Ele e eu também, como eu não me amei a nossa festa. Nós vamos começar juntos com esse casal mais difícil para casar. Tem menina que é linda, tem rapaz que é lindo, inteligente, estudante, ou já terminou a faculdade, estrutura, e não consegue alguma pessoa. Talvez aqui no Rio Grande do Sul não tenha, mas lá para Paraná tem muita. Tem alguma coisa que não está normal. Não é verdade? Então, agora nós dois, graças a Deus, nós estamos já organizando o caminho para o gozo. Para essas pessoas, nós já temos retiro de solteiro lá em Curitiba, graças a Deus. Retiro de solteiro que dá muito fruto, muita gente, graças a Deus. Depois do retiro de solteiro, já foi o oitavo, né, mãe? Muitos casamentos já saíram sem ser retiro de solteiro, graças a Deus. Então, esse já é o caminho que Deus me deu há muito tempo. Então, agora, a gente quer que os homens de Deus e as mulheres de Deus se encontram. Então, nós vamos trabalhar agora nisso. Tem que haver uma precrutiva, alguma coisa, que os casais do Espírito Santo se encontrem, se, né, se conheçam. Porque tem muita gente que se encontrava por ali. Se o mundo favorece, que tantos caminhos assim, né, eles fazem, por que nós, católicos, também não podemos fazer um caminho de benção, de invenção, de Páscoa. Eu sei que quando a gente vai casar? Porque nós vamos rezar com uma coisa. Porque nós queremos uma pessoa de casa para ter filhos e que elas tenham filhos e aumente, né, a graça de ter uma igreja cheia. Não é maravilhoso ter as crianças escorrendo, andando? É vida. Olha aqui, no colo da mãe, tá lá no versículo, e ser vida, já tá ouvindo a palavra de Deus desde agora. E bem, todo mundo nasceu para ser religiosa, não tem que casar, tem que ter filhos. Porque o caminho de Deus é este caminho de luz. Nós precisamos entender, eu vim para esta terra para fazer a diferença. eu disse para vocês naquela hora, agora eu vou ver para vocês o que diz Deus para a Gabriela. Eu, particularmente, sou apaixonada por este livro. Ele e eu da Gabriela e Borges. Este livro, ou o que eu conheci este livro, através de um padre. Um padre em Campo Grande me pediu atendimento, eu sempre com ele na presença de Jesus, e o padre me disse assim, irmã Zé, eu vou dizer uma coisa para você, hoje a única coisa que eu desejo na minha vida é ser santo. sabe o que que mudou a minha cabeça? O livro da Gabriela e Borges. Ele e eu, se vocês escutarem a doutora Filó, eu e ela somos apaixonados por este livro. Na nossa fala, a gente sempre coloca uma coisa, beijinho. É um livro maravilhoso, hoje Deus vai falando com ela, e ela com ele. É um diálogo. e quando aquele padre me disse isso, eu falei, padre, me deixe, pelo amor de Deus, também quero ser santa. Eu sou assim, eu não perco a graça por nada. Se fala que o livro é bom, eu já vou em busca dele e entretamente, não depender do preço. Eu não olho preço, porque a graça, gente, que fica dentro da gente não tem preço. O que Deus vai revelar e vai falar com a gente não tem preço, que você compra. É gratuito. O dinheiro que você paga no livro é investimento, na tua fé, na tua espiritualidade. Então, a gente precisa ler mais. É uma das coisas que hoje eu tenho trabalhado muito nos meus sentidos de silêncio. A manda daqui que prega comigo lá, nós já pregamos 32 sentidos de silêncio na nossa chácara de uma semana inteira para os leitos. e sempre tem jeito que o Rio Grande suba dentro para a gente. Graças a Deus. Retiro maravilhoso. Quando você chega, a primeira coisa que a gente faz, tira relógio e celular. Por quê? a gente é muito escravo do celular e do relógio. Uma semana adorando o Senhor, uma semana escutando Deus, uma semana dormindo cedo, uma semana cuidando a tua alma. então, é isso que o ser humano precisa. Precisa desenvolver uma espiritualidade mais profunda. E não tem como a gente desenvolver essa espiritualidade mais profunda se não é através do silêncio. Tem que parar a vida. Tem que desligar de tudo. Tem que ficar no lugar onde o silêncio, a paz reina. para a gente poder fazer a vontade de Deus, é necessário a nossa alma enamorar do Senhor. Irmão, eu falo demais. Será que eu vou fazer silêncio uma semana? Quem fala muito são as pessoas mais fáceis de fazer silêncio. Os mais difíceis, os mais quentes. Então, eu cheguei a uma conclusão. Se quer que não falem, porque os que falam demais não deixam eles falarem. Quando todo um silêncio ele quer falar. Está entendendo? Então, se você fala demais não tem problema. E uma semana passa muito rápido. Todo mês a gente tem uma semana de dia de silêncio nos dentes lá na nossa chave. Vem jeito do Brasil inteiro. Mas é só vinte vagas. Para a pessoa poder fazer silêncio mesmo. Então, nós precisamos disso, meus alunos. Crescer na escuta de Deus. Temos que desenvolver essa escuta de Deus custe o que custar. A gente vive num mundo de muita dispersão e distração. E a gente precisa de mais concentração, mais escuta de Deus. E como é maravilhoso quando a gente escuta Deus, não é? Quando a gente escuta Deus as coisas estão tudo certo. o grande problema nosso é não escutar e fazer conforme a nossa cabeça. E ainda é tudo errado. Depois a gente vai brigar com Deus. Deus não me socorreu. É claro. É. não tem idade. Nós temos jovens, temos até crianças. Até o Lucas lá em Minas com sete anos de auto-presidente antigo. O Lucas tinha um sonho de me conhecer. Ele é apaixonado por mim. Então ele fez a mãe e o pai fazer o retiro de cimento junto com ele. Era a única forma dele me conhecer. Aí ele falou assim, mas velho, eu posso fazer o retiro de cimento? Ele disse, ele pode. Pode ir? Não tem idade. A idade não conta. Desde a idade que você tiver até a idade que você não tem idade. O importante é querer. E aí eu digo para vocês, o que é mais bonito é isso, né? É a gente não colocar é nos meus sentidos uma das coisas que eu nunca coloco é essas maneiras. Se a pessoa quer fazer, deixa ela fazer. Deixa ela fazer. Lá no Nato Grosso eu pregredi quando ando em silêncio agora mesmo nós estamos indo lá para lá para pregar e é tão bonito. Só que lá é diferente. Três dias só. Então tem muitas crianças que fazem o retiro de silêncio. Muitas. E eles dão missão para os pais. Às vezes o pai vai conversar e some. Pega o caderninho e vai embora para você ver o testemunho. As crianças nós temos que formar as crianças as crianças que estão muito abertas para os filhos. E quanto mais a gente trazer elas para perto de Deus mais a gente vai ter elas curadas no futuro. Então aí o Lucas chegou lá, né? E aí o Lucas chegou ele pegou e já foi lhe dar um abraço. Daí ele me apertava assim Mãe ela é de verdade mãe ela é de verdade tá igual sem marido hoje ela veio na mesa gente que coisa mais linda ela ela falou assim eu te vejo pelo Youtube eu não acredito que eu vou ser mesmo de verdade a gente até filmou ela porque é tão lindinha então o Lucas o Lucas foi para esse sentido e ele teve a graça daí eu peguei ele eu vim lá para conhecer o Padre Hilton e então até hoje ele fala graças àquele silêncio eu te dei a graça para conhecer o Padre Hilton o Padre Hilton falou muito para ele lançou uma profecia maravilhosa para o mundo então quero dizer para vocês que a Gabriete ela então aliás diante daquele Padre do Sacrário eu percebi que este livro quantos testemunhos eu tenho pela força deste livro então quero ler para vocês para vocês entenderem o que Deus está falando aqui oração eu entrava na igreja com roupa de casa e me me desculpava disse-lhe mas se o que busco é a nossa intimidade estar sempre com vós da qual a com vós estejais estar sobretudo no pensamento habitual de vossos corações meus fiéis amigos para consolar-me dos que não se lembram de mim se não para insultar desgraçadamente a muitos desses tu não sabes quantos compreende então o meu elogio quando encontro um carinho delicado que me oferece um asilo e a dizer de proteção ó imagens minhas que cuidais de devolver o que nos dê a vida sim é a vida o que gosto de encontrar em vós intensifica sempre a tua vida interior olha o que Deus está falando eu te dei vida e vida em abundância agora como que a gente é renova a sua vida rezando meus amados não é de outra forma e claro que muitos vão te criticar por ir a missa todo dia por rezar o rosário todo dia por sentar para ler a bíblia muitos vão te chamar de beata muitos vão te chamar de talvez desequilibrado muitos vão dizer para você que você é um exagerado mas permaneça firme meu irmão sabe por que? estes mesmos que te atacam hoje são os mesmos que virão no teu encontro para te pedir ajuda em um determinado momento da vida eles serão que você está certo e claro que o inimigo vai usar de quem? dos que estão mais perto da gente mais perto eu fiquei muito feliz de estar lá no hotel da carne lá eu cheguei olhei e já vi o Espírito Santo logo em seguida eu já vi a nossa área de trabalho já vi a cruz eu nem conhecia eles mas eu já vi que ali era o lugar do Espírito Santo todo lugar que eu vou é o próprio profissional de Deus porque eu sempre peço para a senhora a senhora vai escolher um lugar para eu ficar em cada cidade antes de eu entrar só entra primeiro se aquele lugar que não foi conforme a aparação da senhora não deixa de que foi nem eu nem ela se tem um sinal que não é do Espírito Santo a gente precisa ter discernimento até para comer alguma coisa e não se paga um preço muito desnecessário e é isso mesmo assim como tem gente que não vai gostar de ver o sinal de Deus vai ter muitos que vai amar chegar lá e sentir paz e não vai querer em outro lugar vocês tem que ser nessa transparência de Deus que vocês fazem é no trabalho é na casa ah mas irmã vem gente aqui que não gosta das minhas imagens é problema dele a casa é tua as imagens são tua eles tem que aprender a ver as imagens e respeitar as imagens não caia nessa armadilha eu vou olhar eu não vou ter mais imagens na minha casa não se está reclamando põe mais imagens mais imagens aliás pega uma bem virante põe lá na frente do teu jardim só vai entrar o seu escolhido em nosso nome nessa casa e eu digo que até parentes vai deixar vir na tua casa e deixar lá o mal a inveja os invejosos tem muito parente nosso que é invejoso o mesmo e nossa senhora tira todos só você for uma imagem grande lá para você ver eles vão entrar para ter coragem de ficar então a gente precisa ser esperto neste mundo está falando mal você reza muito glória a Deus é um sinal da minha nossa não foi assim que o Márcio Tereza chegou a uma das filhas dela e disse madre vou dizer para a senhora uma coisa a senhora precisa diminuir as horas de oração duas horas de oração pessoal por dia e olha quantas pessoas passam necessidade da rua a gente está rezando demais a Márcio Tereza olhou para a sua filha e disse ótimo se vocês estão reclamando tem duas horas de oração agora a partir de hoje é três vai reclamar com Deus vocês vão ver como vocês vão escutar dele eu não me canso de contar esse testemunho dessa mulher que foi me procurar e quem me procura já sabe disso primeiro porque eu mostro para a pessoa que o milagre está dentro dela eu vou o caminho de oração para ela você vai realizar porque é você o instrumento mais importante para ela de Deus senão a gente vai criando muita gente independente da gente que não faz nada e quer que a gente faça tudo não eu faço mas uma parte de colaboração você também tem que fazer eu resto junto com você e você vai exato também então a gente nem me procura por medo que eu faço um coração muito difícil essa mulher está desesperada me procurou e daí vai seguir a filha o que você vai fazer é o seguinte você vai exato 90 salve ainda durante 9 dias todos os dias 90 por dia é 90 dividida em 9 dias é 90 por dia quem já exou as 90 salve ainda sabe que é difícil não é fácil gente corração demorada mas eu digo não sei vai ser poderosa é milagroso por isso o inferno treme quando uma pessoa toma a decisão de exalar 90 salve ainda por dia durante 9 dias a mulher vai falar então com Jesus ó Jesus eu trabalho é muito difícil dar 90 salve ainda por dia durante 9 dias então a irmã eu posso dizer não eu sou 9 salve ainda durante 9 dias eu também posso dizer 9 salve ainda durante 9 dias o senhor pode fazer um milagre legal aí Jesus mesmo falou pra ela ela conta né minha filha nossa situação é tão difícil durante 9 dias 90 salve ainda é muito ponto você tem que usar durante 90 dias 90 salve sabe quanta hora que ela fala nessa graça faltando um dia para os 90 salve para os 90 dias eu digo que o teu irmão vai embora com Deus vai vai bem vocês acham que Deus ele vai ou sim tem tipo de demônio que tem que ser muita oração muito jejum muita meditência se Deus está lhe dando caminho de oração meu filho competência é difícil tudo é difícil mas quando você alcançar o milagre e a graça você nem vai lembrar de Deus que você sofreu no jejum 250 salve rezando 90 salve ainda então veja ó imagens minhas que cuidais de devolver-me o que nos dê a vida sim é a vida que gosto de encontrar em vós intensifica sempre a tua vida interior a gente está vendo tendo vida quando a gente está vendo um programa pagão na internet ou na TV não a gente está matando então a gente precisa de vida olha só pertence-me não me prives dela jamais pede-me ajuda e eu te darei te direi as palavras que deve dizer-me ditos por ti será um encanto consolador não desejaste converter-te em minha consoladora aí ela diz para o Senhor Senhor vamos me acumular seu desde esta manhã e Deus diz para ela é a minha festa de corpos tristes para mim a festa que consiste em dar é a minha preferida olha o que Deus está falando é a minha preferida festa a minha preferida as festas de amor essa é a minha festa preferida de corpos tristes Deus sabe e tem gente que nem vai na procissão de corpos tristes é um dia que a gente vive colocado no feriado do nosso calendário é um dia de sair nas ruas junto com Jesus e olha que aquele tapete eu digo para vocês onde Jesus passa eu quando vou todo ano na procissão de corpos tristes eu já levo um soquinho para pegar aquele tapete põe aquelas palhas dentro da tua sócia para você ver o que que vira da próximo ano um dia um dia lá de lá de Santa Rita vários tristes do mundo eu sempre graças de Deus Deus me dá graça já já estou já estou sabendo que meu dia acabou sem que eu falo demais não falo nada só por Deus então na verdade eu tenho eu tenho amor pelas rosas essas rosas é uma revelação de Deus tem rosa da casa Santa Terezinha então é maravilhoso quando a gente pode pegar aquela que de tapete levar então isso demonstra o que Jesus passou aqui eu não posso desperdiçar nem essas palhas aqui porque aqui está um lugar santo abençoado eu despeço meu rei senhor estabelece que para sempre minha misericórdia até agora conhecias a observadas mas não te atrevias a viver nela e dela que ela seja tua morada amiga minha longe de estragar a humildade darás assim um testemunho de confiança que honrará o amor com certeza de agradar e quanto mais a vontade te sentirás será um encanto novo com o qual se enfeita o teu carinho e posto que desejas agradar-me pensa seguidamente ama-me até o ponto de entregar-se por mim e é sempre algo novo minha Gabriela a missa o repete a cada manhã e ainda amando com todas as tuas forças acrescidas sentir-se-ás muito pequena porque quanto mais se ama mais a verdade se forma então o segredo é o amor e aonde que eu posso esse amor na mesa do amor diante da Eucaristia eu vivo uma vida de amor por isso que uma pessoa que como vejo Jesus todo dia é uma pessoa animada é uma pessoa que carrega dentro dela uma uma juventude uma esperança uma pessoa que vai a missa que comome a Jesus todos os dias é uma pessoa diferenciada você tem vontade de ficar perto dela tem um perfume diferente sabe aquele perfume que você não sabe explicar da onde vem porque ele não tem explicação é algo próprio que vem de Deus por isso quando a gente vai promulgando essa pessoa de Jesus quanto mais a gente vai se aprofundando numa vida espiritual diz Deus da Gabriela mais a gente vai ressalando um sorriso é uma alegria você tem conta pra pagar mas você tá feliz você tem dificuldade do teu filho mas você tem felicidade não se escribe não é verdade você entra no carro fala você é um prejúcio eu tenho vontade de chorar não é você tem uma sensibilidade dela são sorrisos de uma criança chega alguém que te dá um abraço você já tá chorando não é porque você tá mal é porque você tá experimentando a presença de quem? de Deus então a gente precisa entender que essa força divina ela vem da medida que eu me uno a ela pela força da minha oração agora é um exercício é um treino não é do dia pra noite que eu vou ter vontade de fazer um jejum de externo não é do dia pra noite que eu vou pegar esse livro da Gabriela e vou ter vontade de ler aliás eu nem posso ler ele tudo de uma vez porque é muito é muito forte cada coisa olha só eu exato o Osário pela França a gente precisa exato o Osário pelo Rio Grande do Sul eu exato o Osário pela França e dizia graças do mistério descei sobre nossas almas e Jesus disse diz isso três vezes em honra das três pessoas divinas e cada uma delas te escutará sim há muita munição para distribuir mas para isso é preciso que haja fábricas se tu for uma fábrica de oração de orações e eu distribuirei pois como poderei distribuir se não tenho reservas olha o que o Senhor diz é necessário que nós sejamos as fábricas de Deus aonde o Senhor possa fazer o impossível acontecer mas é necessário eu lembro que eu falei você que é um reservatório e aqui o Senhor diz de forma clara para Gabriel pois como poderei distribuir se não tenho reservas numa hora dessa que o Rio Grande do Sul passa por esse momento tão difícil e delicado se muitos aqui não tivessem reserva e tivessem distribuindo agora não só reserva de comida mas reserva espiritual talvez o caminho tenha sido muito pior do que foi a gente não sabe o que poderia ter acontecido até aqui com vocês é por causa dessa reserva que a gente vai rezando reza minha Maria reza o Santo Rosário reza hoje reza amanhã a gente vai adquirir um reservatório espiritual e na hora a gente nem imagina a gente vai precisar daquela força daquela opção para a gente atravessar o caminho do deserto é por isso que a gente reza o dia que a gente pode rezar mais sugestões amadas o dia que a gente pode ligar para alguém e dizer olha eu te amo estou rezando com você obrigado por você existir você não se parte da minha vida agora quando eu abri aqui achei uma carta da Madri Belém minha mãe espiritual que já morreu há muito tempo morreu com 105 anos eu olhei para aquela cartinha e falei olha que tesouro que eu guardo a gente não escreve mais para ninguém hoje é tudo online até esse convite tudo online perde tudo eu vivi uma experiência eu já encerro agora com isso eu estava pregando lá em Goiânia um retiro de Santa Terezinha eu e Amanda e de repente meu celular bem no dia que vocês estavam vivendo uma dos piores dores aqui no Rio Grande do Sul meu celular foi desempegado só assim que agora ninguém entende como pode ter feito isso apagou tudo eu perdi todo o material de um Tera de G perdi tudo me deu uma dor porque eu perdi coisa muito importante viagens vídeos né com tantas pessoas que para mim são importantes na minha vida me deu uma dor uma aflição mas isso durou menos de 5 minutos porque na hora o senhor falou comigo minha filha você está triste porque você perdeu tudo que está no seu celular olha o ponto do Rio Grande do Sul perdeu história perdeu pessoas isso é nada você vai levar nada disso então foi só assim eu falei tá bom tá bom já não reclamo mais tudo bem louvado seja Deus porque o senhor está me dando a graça de viver um pouquinho da experiência dos meus irmãos que sofrem coisa muito pior já te louvo já te glorifico por permitir eu viver essa pequena experiência é uma pequena experiência que imediatamente fez uma diferença muito